Moto Serra a gasolina com sabre de 16 polegadas 9026 BR da gama. É usada para manutenção de quintais e jardins, podar, desgalhar e cortar lenha. Possui motor 2 tempos, 38 cilindradas e tanque de combustível com capacidade para 310 ml. O comprimento do sabre é de 40 cm e potência de 1,2 kW. Possui gatilho e trava de segurança.